Olha que coisa mais linda a floração dessa orquídea falenope, gente, olha que encanto que é, gente, essa flor. Olha que lindeza, tá entre uma folha e outra, gente, olha que fofura, deixa eu pegar aqui bem certinho pra vocês verem, gente, olha. Olha que labelo mais lindo, essa orquídea é uma orquídea falenope espécies, eu estou com ela desde do mês 11 de 2023, é uma falenope belina cerulha blue. Do jeito que eu comprei essa orquídea, eu só encaixei ela aqui, ó, nesse vasinho de garrafa pet com esse reservatóriozinho de água e ela adorou, gente, olha como que ela está linda. As raízes estão bem verdinhas, olha, que fofura. O vegetal dela também, gente, ó, tá maravilhoso. Olha, uma raízezinha ali saindo. Ela deu duas flores, aí uma já caiu. E aí ficou essa aqui, eu vim mostrar pra vocês, gente, é muito linda. Ah, pessoal, lembrando que quando a gente deixa um reservatóriozinho assim de água, a gente tem que colocar um produto aqui, ó, para que o mosquito da dengue não venha fazer morada aqui nesse vazio. Então, uma vez por semana, eu coloco aqui, ó, nessa água, umas gotinhas do butox. Ele mata, né, vários insetos. E aqui nas minhas orquídeas, que são cultivadas assim em semidroponia, sempre eu coloco ele nos vazinhos. Gente, olha, ela saiu, ó, por baixo do vazinho pra vir buscar água aqui, ó. Muito linda, gente, essa orquídea. Vale muito a pena você ter ela aí, ó, na sua coleção. Gente, olha que fofura. Muito linda. Ó, ela veio no esfagno. E eu não replantei, ó. E eu faço assim várias orquídeas, falinopisminha, quando eu compro, ó. Eu só encaixo em um vazinho assim e deixo. Ó. Coisa mais linda. Tchau, tchau, pessoal.